É na data dos 10 anos da morte de Ariano Suassuna, a gente não poderia encerrar o Correio Debate desta terça-feira de outra forma. Relembra agora a história do pai de Ariano, João Suassuna, que quando o governador do estado inaugurou o hospital psiquiátrico Juliano Moreira. A gente fica por aqui com mais essa história, mais esse caos contado por Ariano Suassuna. E a seguir você continua assistindo a programação da TV Correio, porque vem logo em seguida o Correio Esporte com Sérgio Montenegro. Meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. Então, meu pai, quando governador, construiu um hospício e colocou no hospício o nome do maior psiquiatra brasileiro da época, que era um médico chamado Juliano Moreira. E meu pai colocou o nome de Casa de Saúde Juliano Moreira. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito, e o Juliano Moreira foi o precursor no Brasil da chamada psicoterapia pelo trabalho. Então, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco e entraram os dois com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. E um dos dois com os carros de mão que tinham sido adquirido pelo trabalho, e um dos dois estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu sei assim, eles botam pedra dele para eu carregar.